A paz do seu Jesus a todos os inscritos neste canal e a paz do seu Jesus a você que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 223 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar limpando as escamas do peixe. Você já sonhou limpando as escamas do peixe e não sabe o significado? Então assista este vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Mas antes disso eu peço a você, se inscreva neste canal, comente neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar limpando escamas de peixe. Se você olhar na vida real, um peixe para ser consumido, esse peixe precisa ser limpado as escamas do peixe. Para você fritar um peixe, para você cozinhar um peixe, ou para você fazer um peixe ao molho, para você assar um peixe, você precisa tirar as escamas do peixe. Para você consumir o peixe, você precisa tirar as escamas. Porque as escamas é uma proteção no habitat do peixe para o peixe. As escamas do peixe, na água, no lago, no rio, ou aonde o peixe estiver nadando, ou aonde o peixe estiver no seu habitat normal, as escamas do peixe é a proteção do peixe. Agora, quando você sonha, no teu sonho, limpando as escamas do peixe, aí significa para a tua vida que todos os impedimentos, todas as barreiras que estão te impedindo de você usufruir da sua bênção, vai ser retirado. Você sabe aqueles impedimentos que te impedem de você ter um bom relacionamento? Você sabe aqueles impedimentos que estão impedindo você de você ter a tua vitória no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento de amizade, no teu relacionamento no teu trabalho? Você sabe aquelas dificuldades, aquelas proteções ruins que estão te impedindo de você receber a tua bênção? Você sonhou limpando as escamas do peixe, tirando as escamas do peixe, é sinal que você vai usufruir da tua vitória, você vai usufruir de um bom relacionamento familiar, de um bom relacionamento conjugal. Sonhou limpando as escamas do peixe, é porque você vai usufruir da prosperidade na tua vida, aquele impedimento, aquelas barreiras que estavam atrapalhando de você conseguir os seus objetivos, vai ser tirado e você vai receber a tua bênção. Então sonhar limpando as escamas do peixe é muito bom, é um sonho que só indica vitória, é um sonho que indica que todas as barreiras, todos os males, todos os impedimentos, todas as dificuldades estão sendo limpadas, estão sendo tiradas do teu caminho, da tua vida, para que você possa usufruir das bênçãos e das bênçãos e das vitórias que você tanto tem lutado para conseguir. Então sonhar limpando as escamas do peixe é sinal que tudo vai ser tirado da tua vida, do teu caminho, para que você possa usufruir de todos os teus sonhos, usufruir de todo o trabalho para conseguir os teus objetivos e nada vai ficar na sua frente para você usufruir a tua vitória e a tua bênção no nome do Senhor Jesus. E também nada vai ficar na tua frente para que você possa usufruir de uma boa saúde na tua vida. Que Deus possa te abençoar, comente neste canal, dê um joinha e compartilhe.